Conheça o país onde a libertinagem é permitida. Certamente, todos vocês já ouviram falar desse lugar, em várias ocasiões, seja no contexto do futebol, associado a Pablo Escobar, ou devido à sua vida noturna vibrante e à sua exuberante natureza. Do ponto de vista social, é um país que há muito tempo almeja encontrar a felicidade. Estou me referindo a um país com uma extensão territorial cinco vezes maior que a do Equador, e uma população de 52 milhões de habitantes, cobrindo uma área de 1 milhão 140 mil quilômetros quadrados, sendo o segundo país mais populoso da América do Sul depois do Brasil. No entanto, estar em um país em desenvolvimento com uma população tão numerosa acarreta suas próprias consequências. Isso levou as mulheres a se envolverem na prostituição, enquanto os homens são atraídos para o mundo do crime e dos assaltos. A história da Colômbia remonta ao período anterior, a chegada dos espanhóis às Américas, quando a região que hoje corresponde à Colômbia era habitada por diversas tribos indígenas. Os primeiros exploradores espanhóis a pisar nas terras colombianas foram Alonso de Orreda e Juan de la Cosa, em 1499. Posteriormente, várias expedições exploratórias passaram pela região costeira, culminando na fundação da primeira cidade colombiana, Santa Maria, em 1525. Cartagena foi estabelecida oito anos depois, em 1533. Em 1810, as áreas que compunham a Nova Granada se rebelaram contra o domínio espanhol, exceto em Santa Marta, Rio Racha e nas regiões que hoje são Panamá e Equador. O processo de independência começou com diversas organizações e eventos, inicialmente liderados por Antônio Narinho e Camilo Torres Tenório. Posteriormente, a luta pela independência foi encabeçada por Simón Bolívar e Francisco de Paula Santander, culminando na longa Batalha de Boiacá, que começou em 1810 e finalmente teve êxito em 1819. Em 1821, a Gran Colômbia foi estabelecida, englobando os territórios que hoje correspondem à Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, sob a liderança de Simón Bolívar. Com o tempo, esses países se separaram gradualmente, tornando-se quatro nações independentes em 1903. Ao longo de aproximadamente um século, o poder na Gran Colômbia foi disputado entre os partidos conservador e liberal, o que culminou em uma guerra civil de longa duração devido à rivalidade entre essas facções. Em 1948, o assassinato de um líder liberal desencadeou distúrbios em Bogotá, conhecidos como o Bogotazo, que se espalharam por todo o país e resultaram em milhares de mortes. Isso levou liberais e conservadores a compartilhar o poder. No entanto, ex-militantes liberais estabeleceram as Forças Armadas da Colômbia em 1964. Nos anos seguintes, outras organizações insurgentes, como o Exército de Libertação Nacional e o Movimento Revolucionário 19 de Abril, surgiram, agravando ainda mais o conflito civil. Na década de 1980, a produção de cocaína se expandiu significativamente na Colômbia, tornando o país o maior produtor mundial dessa substância, com 79% da produção global atualmente concentrada no país. Atualmente, uma das cidades mais notáveis da Colômbia é Medellín. Quando observada do alto, a estrutura de seus edifícios lembra Hong Kong. Apesar de estar situada em uma área relativamente pequena, com cerca de 382 quilômetros quadrados, a cidade abriga quase 3 milhões de habitantes, o que levou à construção de edifícios altos e multifacetados. Até aproximadamente três décadas atrás, Medellín era famosa por ser a cidade mais perigosa do mundo. Atualmente, ainda existem áreas de habitação improvisada, embora as gangues criminosas organizadas tenham praticamente desaparecido. Assim, essa cidade, que já foi um bastião dos cartéis, se transformou no destino turístico mais procurado da Colômbia. As pessoas são atraídas para este país devido a essa característica singular. Quando chegam a Medellín, sempre fazem questão de visitar o túmulo de Escobar, o fundador do cartel de Medellín, que se tornou o protagonista de inúmeras séries e filmes em todo o mundo. Mais tarde, Escobar foi morto por agentes apoiados pelos Estados Unidos. Após o período Escobar, Medellín e a Colômbia embarcaram rapidamente em um processo de renovação para mudar a imagem negativa que os acompanhava. Com o tempo, conseguiram desfazer em parte essa imagem prejudicial. As ruas que antes eram evitadas se transformaram em pontos turísticos. O país dispõe de um sistema Uber, oferecendo a opção de transporte por cerca de três dólares para chegar a qualquer lugar em Medellín, evitando as multidões e a lotação dos transportes públicos urbanos. No entanto, optar por um táxi amarelo comum pode resultar em gastos consideravelmente maiores. A preferência dos locais é utilizar motocicletas, pois adquirir um carro é uma tarefa difícil para a maioria dos colombianos, que muitas vezes não conseguem poupar dinheiro, destinando a maior parte de seus ganhos às necessidades básicas. Por essas razões, a Colômbia é frequentemente comparada à Tailândia da América do Sul. Aqui, tanto a alimentação quanto o entretenimento são acessíveis, mas, infelizmente, a taxa de desemprego é alta. Por exemplo, nas ruas, é comum encontrar vendedores ambulantes, e o custo de uma limonada congelada, por exemplo, é de 3 mil pesos colombianos. Na região urbana, encontram-se também artistas de rua desse tipo. Sempre que o semáforo fica vermelho, eles começam a dançar no meio da via e, em seguida, solicitam doações dos motoristas. Alguns chegam ao ponto de se aproximar dos carros e oferecer-se para limpar os vidros como uma forma de ganhar o seu sustento. Bem parecido com muitas cidades brasileiras. Quando você estabelece contato com alguém na Colômbia, ninguém julga sua situação financeira ou desperdiça seu tempo com base nisso. Se deixar claro que está disposto a gastar dinheiro, encontrará dezenas de pessoas prontas para compartilhar momentos com você. Em questão de minutos, se estabelecer um olhar prolongado por mais de 5 segundos, elas naturalmente se aproximam de você. Além disso, as autoridades colombianas não se envolvem nessas interações. Resumindo, a prostituição é liberada no país e as intervenções policiais se restringem apenas àqueles envolvidos no tráfico de entorpecentes. Elas nunca interferem nas relações interpessoais. Se você preferir relações mais autênticas, é essencial se entregar à dança com os colombianos, já que os ritmos latinos típicos da região são uma das principais formas de conexão entre as pessoas no país. A música não para até altas horas da manhã. E as pessoas estão sempre envolvidas na dança. Em última análise, quando o salário mínimo em um país é inferior a 300 dólares e o desemprego é alto devido à densidade populacional, as pessoas encontram diversas maneiras de manter um padrão de vida razoável. Na Colômbia, o dinheiro é um recurso que abre todas as portas, e Medellín é um exemplo notável disso. A cidade de Bogotá, a capital do país, é uma metrópole com teleféricos que se estendem sobre ela, abrigando uma população de 7 milhões de pessoas. Situada entre montanhas, a cidade se eleva a uma altitude de 2.650 metros acima do nível do mar. Da mesma forma que em Medellín, a arte de rua é valorizada aqui, e a cidade é conhecida por sua organização, dando uma sensação metropolitana em comparação com Medellín. Bogotá é o centro de ação da Colômbia, atraindo aqueles que desejam estudar em universidades do país. A área mais perigosa, chamada Santa Fé, é conhecida por atividades ilegais, e é um lugar onde a maioria das pessoas não ousa entrar. A Colômbia não se limita apenas a refeições econômicas e uma animada vida noturna. Existem diversos outros aspectos que a tornam única. Por exemplo, a apenas duas horas de carro de Medellín, encontra-se a Vila de Guatapé, um verdadeiro paraíso verdejante, onde montanhas se encontram com lagos. O destaque dessa região é uma gigantesca rocha que se acredita ter se formado há milhões de anos, e agora é um destino turístico. A subida até o topo requer o pagamento de uma taxa. Você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que essa deslumbrante vista do lago foi criada artificialmente. Embora pareça completamente natural quando vista de cima, na verdade foi construída pelos colombianos na década de 1970. Essa área foi transformada em um lago, servindo para a geração de eletricidade por meio de uma barragem que abastece a Colômbia. Nas aldeias colombianas, há também mercados populares peculiares. Os moradores estão sempre ansiosos para proporcionar música nesses mercados, mas o aspecto mais curioso é outro. As pessoas vendem e consomem cabeças de jacaré e espécies de peixes incomuns que dizem ser originários dos rios da Amazônia. Além disso, devido à dificuldade financeira, os colombianos não costumam comprar cigarros prontos. Em vez disso, eles enrolam seu próprio tabaco. Esses cigarros são feitos pelos próprios vendedores e são vendidos ao público a preços bem mais acessíveis. Embora os colombianos geralmente sejam amigáveis e acolhedores, especialmente nas áreas rurais, eles fazem o que podem para sobreviver. Por outro lado, na Colômbia, há um rio de uma natureza única e surpreendente que é uma visão em comum. Esse rio encontra-se nas profundezas das florestas amazônicas e é distintivo por sua água de coloração intensamente vermelha. O motivo por trás dessa peculiar coloração é a presença de uma planta vermelha que cresce no leito do rio. Os colombianos afirmam que essa planta é exclusiva da região e não é encontrada em nenhum outro lugar. O rio foi descoberto em 1969 e desde então é conhecido como o Rio das Cinco Cores. Então é isso. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho